com igualdade. Nos últimos anos, esta mobilização alcançou maior visibilidade e, após a realização de três grandes marchas, as trabalhadoras do campo e da floresta podem contabilizar algumas conquistas, embora haja muito ainda a construir em termos de políticas estruturantes e políticas públicas para as mulheres trabalhadoras do campo. Entre essas conquistas das trabalhadoras rurais, obtidas principalmente a partir do governo do presidente Lula, podemos destacar o acesso à terra, o apoio às mulheres assentadas e políticas de apoio à produção na agricultura familiar. Podemos destacar também a criação do Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural, titulação conjunta obrigatória, revisão dos critérios de seleção de famílias cadastradas para facilitar o acesso das mulheres à terra, a edição da Instrução Normativa 38, de 13 de março de 2007, com normas para efetivar o direito das trabalhadoras rurais ao Programa Nacional de Reforma Agrária, Dentre elas, a prioridade às mulheres chefes de família. Com resultados positivos das mobilizações femininas no âmbito das Marchas das Margaridas, podemos ainda destacar o projeto de formação de multiplicadoras em gênero, saúde e direitos sexuais e reprodutivos em convênios com o Ministério da Saúde e a reestruturação do Grupo Terra, responsável pela construção da política de saúde para a população do campo, assim como a criação da Coordenadoria de Educação do Campo no Ministério da Educação. Não podemos, senhora presidenta Marta Suplicy, ignorar a violência contra a mulher apresenta os seus piores indicadores na zona rural, onde o alcance do poder público é mais difícil, é menor. Nesse sentido, nós podemos chamar atenção também para a campanha nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo e da floresta, a criação, o funcionamento do Fórum Nacional de Elaboração de Políticas para Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta e a Elaboração e Incessão de Diretrizes na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres voltada para as trabalhadoras do campo, as mulheres que vivem no interior do nosso país. Obrigado.